MÚSICA 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 Buenas gurizada que se liga no MCR 71 Estamos no autódromo do Velocitá Para a quarta etapa do Campeonato Brasileiro De Endurance E essa etapa é uma etapa especial para a gente Já que a gente está pela primeira vez Andando como equipe própria A Satrace O pessoal da Satrace que está aqui atrás da gente Que nos deu todo esse suporte Até hoje não está mais nos acompanhando E a gente está agora com a SM Ele e Claudino Motorsport Uma equipe própria com sede lá em Nova Prata Começando os trabalhos nessa etapa Então a gente está fazendo a nossa estreia Com estrutura própria e tudo mais O carro está com um rendimento muito bom A gente está com um bom tempo aqui no Velocitá E daqui a pouco eu vou mostrar Imagem aqui no Velocitá na quarta etapa E vou trazer também os pilotos para conversar alguma coisa Sobre o treino de hoje E sobre as expectativas para a corrida de amanhã Ou na corrida de hoje Já que vocês vão estar vendo esse vídeo logo cedo de manhã A corrida é às 9 horas da manhã Então assim que você terminar de assistir esse vídeo de manhã cedo Corre para o canal do Endurance Brasil Para ver a corrida ao vivo A corrida é das 9 da manhã a 1 da tarde Então não deixe de mandar sua torcida lá para o MCR 71 Na transmissão, beleza? Daqui a pouquinho eu volto com mais imagens E mais informações para vocês Bem, vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi a próxima Boa Mais uma rápida atualização do que está acontecendo aqui. Já tivemos o primeiro treino da manhã, já tivemos o segundo treino da tarde. O próximo treino vai ser o classificatório. Eu vou tentar fazer vocês acompanharem o classificatório aqui, tanto comigo, aqui no pitwall, quanto com a volta on board aí com o piloto, para fechar com chave de ouro esse nosso vídeo especial da primeira etapa da ECM no Campeonato Brasileiro de Endurance. Os pilotos vão falar daqui a pouquinho também, então segura mais um pouquinho, daqui a pouco a gente está de volta. Está na hora do vale agora, o Claudino que vai sair para fazer o vale, eu vou deixar a câmera ligada aqui, vou fazer umas imagens aéreas, vou fazer uma coisa de frente, vou acompanhar o quadro de frente, essa câmera, e não o board do cabo. Vamos lá daí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O piloto preocupado com as redes sociais, está tentando fazer uma imagem bonita para botar no Instagram. Fim de treino classificatório, conseguimos um bom tempo. O que tu acha que ficou aqui de fora? A gente vai acompanhar, na verdade, no vídeo que você está acompanhando, vai ver ali, o Ian estava de crew chief hoje, administrando tudo com o Daniel e vai contar as impressões dele, então, agora, do quali. Cara, animal, né? O Daniel andou muito bem, cara, muito bem. Ele andou o final de semana inteiro bem. A gente já tinha uma expectativa bacana de andar ligeiro, mas eu acho que surpreendeu bastante, porque é disparado o nosso melhor tempo aqui. Equipe nova, carro com várias modificações. A gente está muito feliz, foi um excelente tempo. Ficamos na frente do Tubarão, que para a gente é uma referência aqui da categoria e a gente tem buscado com bastante força tentar chegar nele mesmo e hoje conseguimos. Muito bom. E amanhã? Amanhã vamos lá, né, cara? Amanhã é corrida. A verdade mesmo é amanhã. Na verdade, para vocês aí é hoje, daqui a pouquinho, porque o nosso vídeo deve entrar no ar entre 7 e 8 da manhã. Corrida 9 horas da manhã, corre lá para o YouTube do Endurance Brasil para acompanhar a corrida e mandar a sua torcida para o MCR 71. Eu vou tentar achar o Claudino. Agora sim, conseguimos sentar com o Daniel Claudino, que foi quem classificou hoje para o MCR 71. E o Ian já falou antes do que ele achou do Qualify. E agora o Daniel vai dar o relato dele, do que ele achou desse Qualify e como é que é, antes de mais nada, chegar pela primeira vez aqui com uma equipe própria e as mudanças que aconteceram e o que vocês esperam para a corrida de amanhã com essa classificação que foi um temporal, né? Parabéns, aliás, pela volta. Com certeza, uma sequência de coisas boas, assim, acho que é tudo fruto de um trabalho que está por trás. A gente está bastante satisfeito aí com, em tão pouco tempo, a equipe ter pego tão rápido a mão do carro e ter nos colocado em conduções. A gente bateu, acho que por mais de um segundo, o nosso melhor tempo histórico no Velocity, que tinha sido em 2016. Poderia ter andado um pouquinho mais rápido hoje, mas a gente foi mais conservador na nossa estratégia porque não vai mudar muito amanhã para a corrida. Então, é... mas pouco importa, na verdade, o tempo de classificação desde que a gente faça uma boa corrida amanhã, que é o que eu acho que a gente vai fazer. Tudo indica que sim e estou bastante satisfeito com o desempenho do carro. Estava bastante no chão e estava bem gostoso de guiar, foi bem divertido. Muito bom. Foco amanhã, terminar a corrida, né? Foco amanhã, terminar a corrida. Estamos precisando aí mostrar serviço, mostrar para que viemos e acho que vai ter coisa boa amanhã. Esperamos que dê tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.